Olá Brasil, olá YouTube, olá Podcast, sejam muito bem-vindos ao canal Jota Víticas Eu me chamo João Ita da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos, livros e músicos E hoje a gente vai falar sobre um lançamento sexto na plataforma da Netflix Com Jason Momoa, nosso eterno Aquaman Fala, não me diga Então hoje a gente vai falar sobre Justiça em Família Ou no título original Sweet Girl Novo filme de thriller em ação e também com pitadas de suspense Que já digo de antemão, thriller vai te surpreender bastante Então depois da fineta a gente fala sobre Justiça em Família Mas antes se você é novo aqui, cai aqui de paraquedas Não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho Para não perder os próximos vídeos E se você conhece o meu canal, seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Jota Víticas Aqui a gente fala de filmes, séries e cultura pop Além de outros conteúdos repletos de muitas curiosidades e muitas outras coisas boas Temos também canais parceiros, vou deixar o link na descrição Eles estão sempre produzindo conteúdos de qualidade Que vocês também vão gostar bastante E após você assistir esse vídeo, se você quiser também conferir a crítica do meu amigo Manuel Pereira Que ele inclusive falou desse filme hoje Então vou deixar aqui arquivado nos cards e na descrição também Então, feito isso, vamos falar sobre Justiça em Família Depois de uma fineta, falamos sobre esse filme Pois bem, é Justiça em Família ou Sweet Girl Filme de thriller em ação e drama Dirigido por Brian Andrew Mendoza em sua estreia na direção E escrito por Billy Esner Antes de entrar aqui na sinopse desse filme Eu já queria dar ali um grande round Eu gostei particularmente desse filme Foi um filme bem interessante Ele se aproveita de clichês Filmes de suspense E ele tem ali cenas que me fizeram continuar a produção Tem um plot twist que eu acho sensacional E a produção se sai muito bem E não somente pela questão da narrativa Mas eu acho que tudo o que o filme trata Tudo o que o filme constrói é bem interessante Então aqui a gente vai acompanhar o nosso querido Jason Momoa Que faz o papel de um pai Que se chama Ray Cooper Que ele vai se vingar contra uma empresa farmacêutica Responsável por retirar um remédio Que iria salvar a vida da sua esposa Que acaba morrendo vítima de canto E aí ele junta, juntamente com a sua filha Que é a Rachel Ele coloca a sua filha em perigo Porém sua missão de vingança Se torna algo maior do que ele pensava Bom, Justiça em Família É um filme particularmente bom Ele é muito interessante por muitos motivos Aqui é a estreia do diretor Brian Andrew Mendoza Que se não me engano é amigo do Jason Momoa Eu confesso pra vocês que eu não sou fã do Jason Momoa Mas eu adoro ele em tela Acho que as produções que ele faz Os personagens dele são muito carismáticos Não somente por a família Mas pelo personagem dele em Game of Thrones Entre outros trabalhos que ele já fez Inclusive estou muito hypado pra ver o que ele vai aprontar E o personagem em Duna Que pra mim vai ser um dos maiores filmes desse ano Eu estou querendo ver esse filme no cinema Vamos ver se vai dar sim E em Justiça em Família Tem muita coisa boa Como por exemplo a boa cinematografia Claro que tem algumas coisas que me incomodaram Como por exemplo o diretor Em momentos de mais suspense Ele faz a câmera tremida E querendo ou não Vai encomendar algumas pessoas Mas também é um recurso narrativo Que o diretor coloca ao seu filme O filme também ele é repleto De tons mais de azul, de cinza Tons mais esverdeados Pra mostrar um pouco de caos Um pouco da questão da vingança Que esse personagem do Jason Momoto Que é o Ray Cooper Ele quer ter Afinal a sua esposa tinha câncer E realmente esse filme Ele trabalha com as coisas bem interessantes Que ao mesmo tempo a gente se faz a questão Porque a dor da perca Inclusive esse é um dos principais temas do filme É prejudicial Muito prejudicial Porque você acaba sendo tomado pela vingança Sendo tomado pelo rancor também Mas eu acho que quem se destaca aqui mais É a personagem da Rachel Que é a filha do personagem do Ramon Que é a Rachel Cooper Que é interpretada pela atriz Isabella Mercedes Se você não conhece essa atriz Ela fez algumas séries teens no Nickelodeon E também o filme de 2019 Se eu não me engano Ou 2020 se eu não me engano Da live action de Dora Aventureira Aquele filme é horrível Mas particularmente eu até gostei Da carisma que essa personagem tem E aqui ela basicamente é sobre ela Basicamente E é importante a gente perceber O título original Sweet Girl Doce Garotas Então o título mesmo brinca com a nossa cabeça A gente vai acreditar que é sobre uma história de vingança do pai Que sente falta da sua esposa Mas se você for assistir o filme Você vai ser tapeado da mesma forma que o Missy Lá no terceiro ato Ou até no segundo pro terceiro ato A gente tem esse grande plot twist Que eu não vou contar aqui pra vocês Pra não dar a experiência Mas é um filme Mas é um filme repleto de coisas muito boas A direção preenche todas essas camadas O roteiro tem sim problemas Mas ao mesmo tempo é um roteiro bem interessante Então gente Eu achei Justiça em Família Um ótimo filme Onde tem entretenimento É aquele tipo de filme Que você vai assistir Numa cesta Norte fria E você vai Vai sim se surpreender Bastante Se surpreender Positivamente Então Eu fecho aqui Justiça em Família Ou Z Sweet Girl Com nota 7,5 E é isso aí pessoal Muito obrigado pela sua atenção Muito obrigado Se você está aqui Deixe um comentário Não se esqueça De dar uma olhada lá No vídeo do Manuel E muito obrigado E até a próxima E até o próximo Jota Críticas Valeu E tamo junto